Vamos falar de Shiba Inu? Vem comigo, bora que agora, agora. Shiba Token aí, ó, parece que vai ser um mês também positivo em relação à quantidade de titulares. Pessoas novas chegando aí, à medida que mês que vem agora, o próximo mês, vai se completar um ano de realização. É, rapaz, basicamente, em outubro de 2021, foi o momento histórico em que Shiba Inu venceu e surpreendeu o mundo. Vamos ver essa matéria interessante aqui, tá? Quantidade de titulares Shiba cresce. Vamos ver direito isso, ó, de acordo com Crypt Yeti, Yeti, né, Yeti, não sei falar isso aí, E mais, essa plataforma é aquela que a gente vai lá direto ver o supply, né, de Baby Doge. Bom, número de titulares aí, Shiba Inu, tá, durante aí o último mês, aumento a uma taxa diferente da observada durante os meses anteriores. Ao mesmo tempo, o aumento mais forte foi registrado nas últimas duas semanas, a partir do dia 10 de setembro. Assim, se os últimos três meses, o aumento do número de carteiras que possui Shiba foram de, basicamente, aí, 190 mil. Então, apenas nas últimas duas semanas de setembro, seu número já aumentou em 80 mil. Voltando-se para os gráficos fornecidos na fonte, um aumento de quase uma vez e meia aí na taxa de crescimento dos titulares de Shiba. Ocorreu durante as últimas duas semanas de setembro. É possível que o crescimento aí do número de titulares Shiba, que raramente não está em tendência de alta, bate recorde dia após dia, né. Se devem aí as últimas notícias, inclusive, o lançamento do jogo. Isso faz com que pessoas novas conheçam o Shiba e acabam adquirindo o Shiba. Querendo ou não, não tem como você discordar disso. Lança um jogo, faz algo, faz algo ali pelo token. Pessoas novas vão entender o que é Shiba. E o jogo está ganhando forte popularidade na Ásia. Bom, aqui ele fala em relação ao preço, mas a gente está focado aqui no Shiba, na quantidade de titulares. Então, a gente pode ver aqui no CoinMarketCap. Vamos descer aqui no CoinMarketCap. Shiba Inu já está aqui no top 14 para você ver, né. Shiba Inu com o supply gigante no top 14 aqui no CoinMarketCap. Sempre em muito destaque, né. Bora lá, vamos clicar em Shiba Inu. Será que Shiba Inu vai ganhar mais um zero? Tomara que ganhe aí para muita gente realizar novamente, né. Já que o mercado se encontra ali se resolvendo, né. Está aí numa região próxima de ganhar um zero, né. Sabe que é raro isso aí, né. Aconteceu uma vez e saiu na hora porque pessoas aproveitam a oportunidade. E aqui com certeza daqui a pouco vai vir aproveitamento. Grandes baleias aí vão depositar grandes valores. Mas vamos lá ver o contrato Shiba, tá. Então, aqui no S20, né. Contrato aqui S20 está aí, ó. 1.225.000 já. Shiba que tinha alcançado aí, a gente viu na última vez na região ali de 1.200.000, né. Já está aí colocando 25.000 a mais, né. Então, está crescendo bastante Shiba Inu no Ethereum. Ethereum, mas a gente sabe que Shiba Inu também tem no BSC. Tem, tem, tem sim. Shiba Inu também tem lá no BSC, né. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Quando a gente clica em Baby Doge Coin, Baby Doge Coin, ele é forte. Tem aqui, pode ser no Ethereum também. Ethereum também tem no BSC, né. Então, aqui no BSC, que acaba sendo o PEG, né. Vai nesse PEG, né. Vamos pesquisar. Shiba Inu é do mesmo jeito, mas por algum motivo removeu ali Shiba Inu. Com a E-MarketCap removeu aqui o BSC do Shiba ali, da apresentação ali de contratos. Mas Shiba também é forte aqui e aqui Shiba Inu está próximo de bater 1.000.000, hein. Então, Shiba Inu está muito invicto ainda aí com 957, digamos que 957.757 titulares aqui no BSC, no BEP20. Mas Shiba Inu está muito bem, né. Está muito bem e muito distante, né. Parece até que Baby Doge Coin assusta. Assusta sim, de fato, pela quantidade de pessoas em um contrato só. Mas ainda está muito longe de chegar perto de Shiba. Shiba realmente é algo impressionante. Vai bater 1.000.000 aqui e lá vai bater 1.000.000 e meio, né. Shiba Inu. É Shiba Inu fazer o que, né. Fica de olho aí, rapaz. É isso. Essa matéria aqui eu deixarei disponível aí no comentário fixado na descrição, beleza? Bora lá, finalizar aqui mandando um salve para vocês inscritos. Comentário automático está proibido. Sinto muito aí vocês do comentário automático. Mas está proibido, né. Foi votação, a galera votou, proibiu e proibiu. Milena, falando que ganhou o Ethereum W, né. Rolou uma polêmica com esse token aí. Eu não trouxe essa notícia, mas depois eu vou dar uma olhada. Bom, seu comentário é sempre importante. Comente os próximos vídeos. Tamo junto a nós. Um abraço a todos. Fui. Um abraço a todos. E aí E aí